O meu nome é Rosilene Dias dos Santos Figueiredo. É muito difícil as pessoas me chamarem de Rosilene. Vou chamar mais de Rose mesmo. Hoje estou trabalhando aqui na 11ª Quê, na Ilha do Governador, como gari. E atuo na limpeza interna e externa. Mas eu tenho um bom humor, eu falo com todo mundo, mesmo quem não me conhece. É um bom dia, boa tarde, boa noite. Tenho sempre essa educação, essa preocupação de estar interagindo muito com o público, seja lá onde esteja trabalhando. O meu mais novo era pequeno quando eu entrei na Colurbe. E para administrar é um pouco difícil, a gente tem que trabalhar, chegar em casa, fazer janta e dar atenção, escola e tudo. Mas aí a gente consegue se superar, né? Porque a mãe tem que sempre dar conta do recado, né? Então eu consegui administrar, assim, muito cansada, mas consegui administrar a vida de mãe, de ter que trabalhar, cuidar dos filhos, dar atenção. A Rose, assim como todo brasileiro, né? Estava desempregada, fazia bico, trabalhava assim de faxina, em buffet, essas coisas assim, né? Para ajudar em casa, né? Mas sempre pouca coisa, né? Seis meses, um ano, trabalhando assim. Até então eu decidi fazer a inscrição para o concurso e fui chamada em 2005. E até então estou trabalhando até hoje na Colurbe, nesses 14 anos, né? E, assim, aonde todo mundo quer entrar e às vezes não consegue, e eu consegui entrar, né? Para a Colurbe e atuo até hoje. É, a nossa função é limpar o Rio de Janeiro, né? Seja ele na rua, seja ele na escola, né? Seja ele dentro da prefeitura do Rio de Janeiro, nos hospitais, né? E eu já passei por alguns lugares desses, né? Até então parar aqui, na 11ª Acreta. Tanto no Carnaval, quanto no dia a dia, as pessoas nos chamam para tirar foto, entendeu? Seja lá na rua, varrendo, ou seja aqui também. Às vezes aqui também, né? A gente tira foto e é muito bom, muito gratificante. Alguns porque eu sou muito espontânea, né? Converso muito, né? Interagindo muito com o público, como eu falei. E outras porque as pessoas, né? O carisma, né? Pelo carisma que eu tenho, muitas das vezes as pessoas querem tirar uma foto comigo mesmo com a roupa de gari. Não se importam. É bem legal vim aqui. Ver a paisagem, o museu, dar uma passeada. Desparecer um pouco. Ficar olhando esse marzão aí que Deus deu. Muito bom, muito legal. A gente já vim numa exposição aqui dentro, lembra? Aquela que a gente entrou maior fila aqui. Aquela que a gente vê que a gente entrou aí dentro. A minha infância foi, né? Um pouquinho em cada lugar, né? Eu nasci em Nova Iguaçu, né? No hospital Nova Iguaçu. E passei uma parte em Nova Iguaçu e uma parte em Barros Filho. Mas foi uma infância difícil. Mas porém, né? Minha mãe, né? Que Deus eu tenha, né? Soube nos educar, né? Nos dar muita atenção, muito carinho, muito amor, né? Mesmo na dificuldade. Sempre foi doméstica, né? Meu pai era torneiro mecânico. Então, a gente conseguia se dividir, né? Uma família de seis irmãos. Conseguiu dar uma boa educação. A minha mãe era uma mulher muito interessante, né? Também. Alguns dizem que eu puxei a ela, né? Assim, tinha vários amigos. Era muito extrovertida. Era muito família. Muito carismática também, né? Conseguia, né? Dar atenção a todos, né? Nos deixou muita saudade. Mas enquanto ela esteve viva, né? Presente na nossa vida. Ela conseguiu transmitir, né? O que ela queria pra gente, né? E deixou um grande legado aí que somos nós. Ela queria que a gente se formasse. Que a gente fosse, né? Pessoas de bem, como nós somos, né? Queria que a gente conseguisse transmitir também o que ela transmitiu pra gente, né? Ser uma pessoa honesta. Ser uma pessoa de bem. Ser uma pessoa de caráter. Comprometida com a família. Comprometida com a sociedade. E ela conseguiu passar isso pra gente. Nossa, uma exposição legal. Gostei. Das culturas. É. Cultura do Brasil. Tem cultura africana. O Kinef. É. A dança. Fui muito moleca mesmo, né? Tudo contra, assim, brincadeiras de menino eu tava metida também no meio, né? A gente tava de jogar bola de gude, a pipa, sobrinha árvore pra pegar as pipas também, né? Essas coisas todas, bandeirinha, essas brincadeiras da época que tinha. Todas elas eu tava muito envolvidas, né? Mas sem perder também a feminidade, né? Gostava, mas, né, mas foi muito bom, né? Eu ajudava meus irmãos a fazer pipa, né? Gerecozinhos, soltar gerecos. Eu que ensinava eles a jogar bola de gude, peão, né? Também era um pouco briguenta. Quando você vai no museu, ou você vai na arte desse, você tem uma dimensão melhor, né, da vida. Bom, então, eu me tornei mãe, porque eu tinha mais ou menos 20 anos, né? Que eu engravidei com 21 anos, como eu tinha te dito. E aí, nós nos casamos, como noivo, nos casamos. E logo depois veio a gravidez, né? Aí depois, um tempo depois, a gente se separou, mas os filhos ficaram. Então, esse negócio de leitura, de cultura, né? Eu fui adquirindo conforme eu fui estudando, gostando de arte, né? Como eu falei, eu não era muito boa em português, comecei a gostar com a história do Brasil, geografia. Então, isso tudo ficava mexendo comigo. E a gente, assim, ter uma infância pobre com os pais, não curtia muito isso, eu fui buscando isso, né? E eu consegui passar para os meus filhos isso, né? O Hudson conseguiu passar um pouco mais do que o Elton. O Elton não gosta muito. Mas ele vem, né? Ele já veio comigo, né? Depois que ele chega aqui, ele começa a gostar. O Hudson tem 25, ela tem 19. Quer dizer, o Hudson vai fazer 26 e ele vai fazer 19. Então, sete anos de diferença. Aí, pode ver que está escrito aqui, ó. Várias coisas escritas aqui, ó. É, mas não dá para... É, digo diferente. Inglês. Você não quis fazer inglês? Lê agora aí. Na verdade, o Hudson, ele também era um pouco levado, né? Ele tem até uma cicatriz aqui, assim, porque ele era muito pocarteiro. E ele me deu umas dores de cabeça, no sentido de ser arteiro. Ele se queimou, né? No ferro, né? Ele tem uma cicatriz aqui que ele bateu de cabeça na estante, né? Para ser levado, né? Ele também machucou o pé, pular de cima do sofá, machucou a perna. Entendeu? Era um pouquinho levado também, né? Mas depois foi crescendo, foi ficando maduro. Foi ficando um pouco mais tranquilo. Ele fez o Enem, né? Para a Federal de Cinema, na Bahia. Qual que ele faz até hoje, né? Ele passou em décimo lugar, né? Ele ficou, né? Super... Então, se ele ficou feliz, imagine eu, né? Super feliz por ele ter conseguido, né? Entre milhares de pessoas que fizeram esse concurso, E ele passar em décimo lugar. O El também gosta muito de cinema, né? Qualquer filme que se... Que interessante para ele, ele gosta logo de ver também. Bom, a produção ainda estou... Tipo assim, eu tenho em mente mais duas profissões que eu quero seguir, né? Fazer uma faculdade de medicina, medicina ou astronomia, né? Quem sabe ele faça uma faculdade dentro desse, né? Daquilo que ele queria fazer. Ainda está se descobrindo ainda profissionalmente, né? Mas que bom que ele quis fazer alguma coisa nesse sentido. Aqui tem umas... Umas qualidades muito legais, né? E sabe como é que eles conseguem fazer lá em cima, cara? Tem que botar endame. E o garçom é o que eles fazem perfeito, cara. Assim, tipo assim, parece... Parece não, é o rosto de uma pessoa mesmo, tá vendo? Parece que eles pegam a foto de alguém E através dessa foto eles fazem isso. Na verdade. Não é aleatoriamente, olha só. Minha mãe é uma mulher incrível, né? Sempre me tratou bem, sempre me tocou, né? Me tocou eu e o Hudson, né? Isso não... Isso que é o Hudson. O que é certo, o que é errado, né? Sempre nos orientou pelo caminho O que a gente ia seguir no nosso futuro E isso, é uma mulher que simplesmente é incrível É uma mulher que eu agradeço Por ter colocado esse mundo A ser mãe é tudo, né? Quem tem a benção, a dádiva de ser mãe Agradeça aos céus, agradeça a Deus por isso Porque é muito bom Agradeça aos céus e cria-pensá-los Música Legenda Adriana Zanotto